Douglas, e inclusive foi legítima defesa, né? Que a polícia apontou. Exatamente, viu, Civer? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. O inquérito foi concluído e o delegado responsável pelo caso, ele concluiu, né, durante as investigações, que na verdade o homem de 29 anos que atirou contra o policial militar, ele teria agido em legítima defesa. E quem vai explicar pra gente é justamente o delegado Alex Rodrigues, que está aqui ao nosso lado. O delegado, boa noite. Por que o senhor chegou a esta conclusão e revive o caso pra gente que aconteceu em março desse ano? Boa noite, Douglas. Boa noite, Vê. Boa noite, telespectadores. Ficou comprovado no bojo das investigações que o autor do disparo que vitimou o policial federal, Lucas Valença, atuou em legítima defesa. Conforme depoimento prestado por familiares, por vizinhos, o Lucas já tinha passado anteriormente por um problema de depressão, fez tratamento e ganhou hospitalar, isso há aproximadamente dois anos. Todavia, ele, algum tempo depois, ele apresentou alguns sintomas novamente de depressão, estava fazendo acompanhamento psicológico. No dia dos fatos, ele teve uma crise psicótica, ficou bastante agressivo, a família ainda tentou intervir, arrumou uma clínica pra interná-lo em Brasília. Os colegas da Polícia Federal se deslocaram de Brasília até a zona rural de Buritinópolis, pra tentar levar o Lucas pra Brasília. Todavia, não conseguiram, por conta da agressividade que ele se encontrava. O pessoal retornou com ele, deixou ele novamente na zona rural de Buritinópolis, porém, ele se deslocou até a casa onde ocorreu o fato. Chegando no local, ele, muito agressivo, ficou gritando, proferindo xingamentos e ameaças pra família. Inclusive, chegou a desligar o padrão de energia elétrica, né? Quebrou o padrão de energia, desligou a energia do imóvel e arrombou a porta. Quando ele arrombou a porta, o autor do disparo, temendo pela sua vida e pela de sua família, efetuou o tiro que levou o policial a óbito. O policial conhecia esse autor do disparo? Ele alega que não. Todavia, sua esposa prestou, em algumas ocasiões, serviço como diarista na casa de campo, lá da família do policial, do Lucas Valença. Só que ela também diz que não conheceu, nunca tinha visto ele anteriormente. O delegado agora tira uma dúvida. Ele foi absolvido da acusação de homicídio, mas ele cometeu um crime durante essa ação. Sim, Douglas. Não foi feito o indiciamento pelo homicídio. Porém, como ele estava com uma arma ali, que ele não tinha autorização legal, ele foi indiciado pela posse legal de arma de fogo. Muito obrigado pela participação aqui e parabéns a todos pela conclusão desse inquérito. E o policial Lucas, né, doutor, ficou bastante conhecido durante operações da Polícia Federal, que rodaram imagens aí, né, ele conduzindo algumas pessoas importantes durante operações da PF.